Bom, uma pesquisa nacional de saúde do escolar do IBGE apontou que grande parte dos adolescentes, gente, 45% são insuficientemente ativos. A professora da Escola de Educação Física da UFMG e conselheira do Conselho Regional de Educação Física de Minas Gerais, Kátia Lemos, veio falar sobre esse assunto. Um bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. O que é ser insuficientemente ativo? É quando você não tem uma atividade física regular, no mínimo três vezes por semana, com duração de no mínimo 30 minutos, entendeu? Então, isso é insuficientemente ativo. E por que isso tem acontecido com tantos jovens, né? 45% é um número alto. É, um número muito alto, um número agarmante e acredito que são vários fatores que influenciam, né? Uma vida urbana, com insegurança, a família tem temor de deixar aquelas brincadeiras de rua, aquela atividade de ir a pé, ir caminhando para a escola. Isso tudo foi cada vez sendo, diminuindo cada vez mais. Além da doar dentro da internet, do Facebook, do telefone, que é uma comunicação muito rápida. Então, acaba prendendo muito mais esse jovem numa atividade que não favorece. São muito conectados, né? O tempo inteiro, né? É, muito. Não sei se isso é bom, se isso é mal, eu ainda não consegui entender. Tudo com equilíbrio, né? Com equilíbrio fica mais fácil. Mas a gente tem os espaços escolares, né? Claro, com a educação física e muitos jovens dizem isso. Eu já faço educação física na escola. É suficiente? Nós temos programas hoje, de uma forma geral, suficientes nas escolas? Não, a gente não tem programas suficientes, apesar dos professores se esforçarem, né? Para que as aulas sejam regulares, a gente vê que os programas de governo e a iniciativa privada das escolas particulares cada vez vão reduzindo mais os espaços físicos e os espaços de horário mesmo para as aulas de educação física. A falta de programas para o contraturno, né? A gente sabe que o governo, às vezes, tenta fazer com o espaço do PST ou com o programa da escola integrada. Mas ainda falta, né? Mas a atividade física, ela não é regular. Ela, o fato, principalmente no nosso governo, infelizmente, né? Essa nova lei que tirou a obrigatoriedade do professor de educação física nas séries iniciais. A gente tem visto que o Estado, a sociedade, a família, que deveriam ser o tripé para garantir isso, não tem feito. Está faltando um pouco, então, né? Cada um com a sua responsabilidade está faltando. Agora, aliado a isso ainda é o problema da alimentação, porque essa mesma pesquisa diz que 4 em cada 10 jovens, né? Adolescentes comem guloseimas 5 ou mais dias na semana e 3 em 10 comem frutas. Isso tudo pode levar ao quê na fase adulta, né? Falta de exercício e alimentação. É, se você for olhar pelo Conselho também Mundial de Saúde, a única coisa que vai garantir uma velhice ou uma vida adulta autônoma, independente e com saúde, é atividade física e alimentação saudável. Que às vezes pode se refletir lá na frente, né? Está se refletindo, né? O que as pessoas podem fazer hoje, então? Melhorar isso, né? Mas como? É, eu acredito que você tem que criar hábitos. Criar hábitos é uma ação coletiva, não é uma coisa que você hoje vai chegar para o seu filho, para o seu adolescente, na sua escola, e fala assim, a partir de hoje está proibido. Isso não funciona assim, mas é mostrando para ele quais são os ganhos no futuro. É dando o exemplo dentro de casa, porque só falar não adianta. Então é mudando as compras do supermercado, é deixando a fruta, o suco, criando o hábito do refrigir a gente talvez no final só de semana. Conversando na escola, aí vem a participação dos pais, o que está sendo vendido no lanche da escola. É uma ação de todos, não dá para ser uma coisa só de um lado. E talvez começar mais atividades, ocupar os espaços, fazer passeios, nem sempre é preciso gastar com isso, né? Dá para se exercitar. É, caminhada é um exercício extremamente eficiente, com pequenos riscos. A gente já tem espaços públicos aqui interessantes, que promovem esse tipo de atividade, né? Falta um pouquinho talvez de segurança, de... Quem sabe agora com essas passeatas as pessoas tomem o gosto pelo caminhar, né? Com certeza. Muito obrigada, Cátia, pela participação aqui com a gente. Então um ótimo dia para você. Obrigada. Obrigada.